Gente, tá uma putaria essa live hoje, culpa da Aline né, culpa da Aline, ó eu não gosto dessa Aline galera, eu não gosto dessa Aline, ela fica entrando na live, enchendo o saco tá ligado véi, fala que canta, ai eu canto música, ai eu sou canteira, tá ligado mano, mas não dá véi, ninguém aguenta essa mina não véi, ninguém aguenta cara, eu não aguento olhar pra cara, brincadeira Aline, opa obrigado pelo, pera aí ganhei sub, eu ganhei mais sub, que isso, obrigado Aline Ah, desculpa, eu falei errado, falei errado Aline, falei errado, eu te amo Aline, eu te amo Aline, falei errado, falei errado, obrigado Aline, tamo no Hype Train galera, Gênesis tá jogando agora, é esses caras, Genésios vs N2 Black, pera aí ó Aline, é pra você ó Ah, que nojo, toquei a flauta com a boca Nossa, viscoso mais gostoso Udé ADC do Gênesis é cansado Sorveteiro Tá dando sorvetada na galera Pô, o top laner desse N2 é embaçado de bom Fih, chamaram, ó o Sorriso Rock Véi, pediu o Globgeb Galeb Cês tem certeza que cês querem o Globgeb Galeb galera? Cês querem mesmo? Cês querem o Globgeb Galeb? Cês tem certeza? Ó Eu vou botar Lá eu Vou botar o Globge Ó, vocês pediram Delightful Really delightful I'm the Globglo Galeb I love books And this placement Is a true treasure trove I am the Globglo Galeb The Schwabble Dabble Wabble Gable Flibber Blabla I'm full of Shwebel Glimber Kind I am the East of Thoughts and Minds Schwabble Dabble Glimber Glab Shwebble Shweb Gleb Dibble Dabble Shwebble Shwebble Glimber Glab Criança, bora voltar pro campeonato, certo? Bora, galera do GlobGabGabGaleb. Nessa vagabundagem total. Beleza, galera. Ó, apostas abridas, hein? Como que você pega? Eu te mando depois da offline, beleza? Acabando a live eu te mando. Fiquei e foi cego, mano. Não, vou nem dormir a noite. Essa é a ideia, essa é a ideia. Cadê, ó, cadê o time? Cadê os times? Cadê a aposta da galera, ó? Ali em cima dá pra postar. Vocês podem postar na Genesias ou na N2 Black. Cadê o time? Cadê a torcida? Não tô vendo nada, vou fechar a live. Vou falar pro Careca Alvão. Não estou vendo torcida. Careca Alvão, não estou vendo torcida. Vou fechar a live, desculpe. Desculpe. Muito obrigado, galera. Muito obrigado, Lininha. Daqui a pouco eu faço mais uma rolada pra você. Ó, a Lininha mandou mais um sub, ganhou mais uma rolada. E tem o nosso amigo aqui. O nosso amigo que eu não fiz a rolada, peraí, era o... Esqueci, mano. Esqueci de novo. Mas tá faltando uma rolada sua, né, safado? É o Dante? É o Dante, né? É o Dante Gamer? Eu acho que é. Bora. Depois converso com você. Ih! Lá é ela, galera. Lá é ela. Vou pra aula? Ué, mas você não tinha formado não, desgraça? Tá parecendo um sertanejo universitário que não forma nunca, fica aquela merda lá? Brincadeira, tô brincando. Eu achei que você tinha formado, Lininha. Que bom, véi. Que bom. Aula é bom. Sabe por que eu gosto de aula, Lininha? Porque aula é fácil. Aula você senta lá, você escuta o que o professor fala, depois ele dá uma prova. É tranquilo, é felicidade. Trabalhar é que é ruim. Tá ligado? Assistir aula é tranquilo. Trabalhar é ruim, galera. Bora. Era eu, era o Dante. Era o Dante. Dante, intervalo agora, quando eles terminaram o PikBan, eu vou fazer só rolada rapidão, beleza? Saudade da época que eu só estudava. Eu tô falando, mano. Eu tô falando, mano. A época boa, galera. Vocês ficam reclamando, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Temos gragas do chope no barril. Falando nisso, ô. O vagabundo. Brincadeira. O Meroque tá online, galera? Eu não sei se... Deu certo aquela raid que eu dei aquela hora? Acho que deu, né? Foi tranquilo, não foi? Eu mandei uma raidzinha pro Meroquinho. Espero que ele tenha gostado, né? Pro campeonato de ontem, galera. Eu acho, né? Acho que foi bala, velho. Acho que foi massa. Acho que foi massa. Acho que foi massa. Acho que eu gostei. Ó, bora lá, hein? Ó, sindralizada. Com macaco. Com mamaco. Mamaco, não pode, né? Temos aí Zeri. Renektex. Do outro lado temos Mordecoisas. Carminha. Jarvan décimo sexto. Dez real. E Serafonas, galera. Ó. Brabo, hein? Serafine com 10 real vai ser poke juntamente com Karma. É o time do porc, cara. Do outro lado também tem porc. Porque tem a Syndra, né? Mas eu acho que em questão de dano, a N2 Black ganha, hein? Se eles trabalhar bonitinho, mano. Eles amassam com esse time aí. Agora, do outro lado eles tem engage e desengage. A Syndra dá desengage. O Wukong dá engage e desengage. O Gragas é o mestre do engage também. Olha, os dois times são muito bons, cara. Só isso que eu falo. Os dois times são show, velho. Show de pelotas elétricas, na moral. Ó, mob delícia. Tropa tá aí. Cadê? Cadê? Eu não tô vendo o emote. É o seguinte, galera. Quem quer... Se vocês que são aí do time, pessoal. Se vocês quiserem um emote do time de vocês, na nossa live. Manda um subzado aí pra ajudar, galera. Fala assim, ó. Gostaria de um emote. Por favor, calvo. Vem falar comigo no PV. Pra participar dos campeonatos, certo? Aí a gente vai colocando. Opa, rolada. Rolada do nosso nobre Dante Gamer. Rapidão, galera. Antes de começar, vamos de rolada rapidamente, galera. Porque eu tô devendo uma rolada pro menino. Bora. O calvo chama roleta. É hora de roletar. Caldo rola a roleta. Roletada a brilhar. Uma hora a roleta vai parar. Boa, 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 boa. Então, ó. O seguinte. Número 22. O que que dá, ô meu nobre? Fala, Kral Fênix. Fala, Arthur Silva. Obrigado aí pelo follow. Pedrinho em bala. Senhor Takashi Dash. Senhor Sorriso do Rock. Muito obrigado pelos subs. Sorveteiro também. Bem-vindos a Live Calva. Galera, boa do Glob Gab 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 Lab. Uma pausa pra poder arrumar as paçocas, certo? Oh yes. Oh yes. Ó, a rolada foi, hein? Ô, meu nobre, a rolada foi. Cadê? Já esqueci o número que eu ganhei. Salve, careca. Fala Tarzan Angolano. O cara manda muito. Lembra de você, Tarzan Angolano. Tarzan Angolano. Transão. É o Transão Angolano. Transão Angolano. Isso aí, cara. Bora, então? Pedrinho, Pedrinho em bala. Fala, Kral. Não esperava por essa. Não esperava pela minha astúcia. Não contavam com a minha astúcia. Bem, galera. Fala aí pra mim. Tô mandando bem no narras, galera. Ó, eu acho que eu mando bem pra caramba de narras. Eu acho. Alguém aí vai disputar a ceia. Ó, ó, ó. Quero, quero saber. Qual que é o melhor narradeiro de LOL que vocês já viram na vida? Na moral, eu acho que eu sou muito bom, cara. De verdade, eu me acho, viu? Eu me acho pra caramba. Na moral, eu me acho pra caramba, véi. De verdade. Eu acho que eu sou o cara mais bolado do cenário do universo elétrico. De verdade, véi. Tá ligado? De verdade. Eu acho que eu sou bom mesmo, na moral. Deixa eu ver aqui. Não, eu acho que eu sou bom mesmo, mano. Tá ligado? Ó, eu sempre me cobro muito das coisas. Mas... Saca? São as pequenas coisas da vida que eu acho que eu mando bem, cara. De verdade. Não, não sou. Sou eu mesmo, gente. Na moral, véi. Contrata eu, Riot. Pode se achar, mano. Você é bom. É, mano. É isso aí, tá ligado? Na verdade, não é a chance, não. É que é confiança, tá ligado? Eu confio no... Olha, graga suporte, né, mano? Hum... Nossa, eu não olhei. Olha, eu posso ser o melhor narradeiro, mas não sou o melhor cameraman, né? Perdei uma First Blood aí com... Com o menino aí lá no top, cara. O Morde Coisas mandou uma braba em cima do Crocolisco, cara. Cara, é a primeira vez que eu vejo o Crocolisco perder pro Mordecaiser no early game, tá? Primeira vez, galera. Eu nunca tinha visto. Pode se achar. Ô, mas salve, galera, linda do meu coração. Vocês estão bom? Vocês estão... Vocês estão bala? Vocês viram que eu mandei uma raidzinha ali pro Meroquinho, né? Ontem, né? É isso aí, cara. Eu não aguentei, cara. É o seguinte, ó. Eu ia falar pra eu ajudar, mas eu não tava aguentando, galera. Depois de narrar por, tipo, três horas, eu fico cansadaço. Aí eu tava morrendo de fome. Fui lá jantar, tá ligado? E depois minha mãe pediu ajuda pra mim, pra eu arrumar uns negócios lá. Opa, obrigado pelo follow, meu nobre. Arthur Silvão. Não é o Arthur Silvinha. É o Arthur Silvão. Oiê. Bom dia. Bem-vindo, manito. Olha o gordo. Olha o gordo. Obrigado pelo follow, mano. Robervaldo de Karma. Que isso, mano? Tá vendo, mano? Coisa tá braba aqui, velho. Ô, e essa Carmide aqui, hein? Carmide? Eu sou muito mais uma sindralizada, tá? Não vou mentir pra vocês não, cara. Eu sou muito mais uma sindralizada. De verdade. Ô. É... Aí. Narrador em contexto geral. Eu gosto bastante do... Cha... Chaep? Eu vou dar uma olhada nesse cara aí, velho. Deixa eu notar aqui, vai. É bom pra gente aprender, né, cara? É... Vocês dois narram com muita paixão. Você não viu aqui em casa, né? Você não viu aqui em casa. É... Não é... Não é paixão, cara. É desespero, gente. Deixa eu anotar o cara aqui, ó. Tô anotando o nome. Porque eu não conheço o maluco. Daí eu quero ver se eu... Se eu acho alguma coisa. Alguma coisa pra eu dar uma olhada. Pra ver se o cara é braão. Aí eu só... Eu aprendo alguma coisa com o cara, né, velho? Vamos ver. Ele jura que tem... Que tem esse mid? Eita. Syndra tá bem forte nesse meta, cara. Ele trabalha na Riot. Não, eu não manjo mesmo, cara. Não manjo mesmo. De verdade. Eu não sou muito de assistir campos, não, cara. Eu gosto de fazer as coisas. Eu não gosto de assistir as coisas. Opa, olha só, mano. Jogou pra cima. Ult dela. É muito dano. Zery leva pra casa. Mas que loucura é essa? Teve que flechar pra não chupar a manga. Enquanto isso, estamos vendo aqui no top. Deixa eu clicar. E o nosso amigo Mulecaise. Mulecaise? Tá bravo, mano. Isso aqui vai ser complicado. Olha a rodada do Cocolisco. É muito dano. Veio a Syndra também. O Mordek tá vivo, cara. Tá ultado? É isso mesmo. Ele tava vivo só por causa do ult dele. Ele tá com o escudo nervoso. Como pode o peixe vivo viver fora da água fria? E lá embaixo... Perdi de novo, galera. Eu perdi de novo a play, cara. Porque eu estava vendo a de cima. Eu estou chateado. Chatealdur. Chatealdur. Não consigo ver as coisas, galera. N2 é vermelho? É isso aí. Tá certo, não tá? Ó, me passaram essa ordem. E eu sempre confundo, galera. Se eu coloquei os carinhas do lado ao contrário... Vocês avisam o carbo, beleza? Olha lá, hein. Olha lá, hein. Tô de olho. Ô, batemos aí tranquilamente, cara. 120 pessoas na live hoje. Ô, loco, ganha em sub do Stoner. Obrigado, Stoner, vagabundo. Por vir aqui me pagar. Só em merda eu gastarei o dinheiro que você foi me confiar. Não vou gastar em nada aqui pra ti. E eu nem gosto de LOL. Merda, jogos e dorga. Brincadeira. Obrigado, cara. E eu nem gosto de LOL, mano. Você gosta do calvo, galera. O calvo. Esse aqui, cara, é o efeito calvo, tá? Esse é o efeito calvo, Toner. Saca? Acontece, mano. Diferenciado, certo? Gente, tá tendo sorteio, tá? Exclamação sorteio pra participar. É um joguinho chamado Frostbloggers, galera. Frostbloggers. Frostchoggers. Calvo effect. Exatamente, cara. Quando tiver briga, trava, depois você destrava. O problema, lindão. O problema, cara, é que essa câmera é louca. Ó, se liga lá, mano. Mamaco jogou pra cima. Não tem medo do perigo. Muito dano em cima do Jarvan, décimo, sexto. Mas chegou a nossa sindralizada, né? É a bolada da sindra, galera. Tem gente que paga pra tomar as boladas da sindra aí, galera. Fiquei sabendo. Olha só, se liga. Opa, opa! O Mamaco fingiu, mas não deu certo. Morder coisas tá lá, loucão das ideias. Solta sua ult, mas não é o suficiente para salvar sua vida. Oh, yeah. Olha a Zeri. Olha, quem não arrisca não petrisca, não é mesmo? E é zerilhada. Foi zerilhado, meu. Tudo isso antes do objetivo. Chegou na hora pra fazer. E a galera... Opa, achei que eles iam fazer, mas não fizeram. Eles vão trocar objetivos. O nosso amigo Jarvan, décimo sexto, vai fazer agora o dragão infernal. Enquanto a galera tá dando o B. Pra fazer o Aral Torre, né, galera? O deletador de torre. Vou esperar a partida terminar para ter minha rolada. Ó, é bom que você espere mesmo, né, meu irmão? Você conhece, cara? Aqui, a rolada, ela tarda, mas não falha. Nunca se nega uma rolada, tá, galera? É questão de, né? De educação, pessoal. Ah, poderia me dar uma rolada, por favor? Pô, de educação. Opa, olha lá o nosso amigo Mordecoisa. Ele joga errado, mas ele tem muita defesa que salva a vida da criança, tá ligado? Ele tá tomando uma gancada nervosa, daivada tenebrosa. E não é o suficiente pra sobreviver. Dá uma olhada aqui no Crocolisco. O Crocolisco agora tá sofrendo o mesmo mal que o inimigo fez, galera. A Zery já levou a Torre do Top. Chegou a galera, chegou a galera com a maldade no coração. Olha esse Gragas. O Gragas veio, o Gragas vai. Simplesmente, tchau, Gragas. Ele flecha e manda uma barrigada na parede. Tchau, Gragas. Falou! A gente se vê na próxima. Não tem jeito, mas olha o preço dessa kill, galera. Essa kill foi cara, tá? Essa aí foi cara pra caramba. Levaram duas torres. Meu Jesus amado. A galerinha da Genesis tá castigante, certo? 28 a 23. Não é de se jogar fora. E olha, pessoal. Vocês podem falar tudo desse jogo. Mas, sem graça, esse jogo não é. O jogo é emocionante. Deixa eu ver aqui, ó. Tô autorizado. Pode algemar esse R$10 criminoso. Mano, o R$10, eu não tô vendo. Ele tá meio apagado, tá? Ele tá meio apagadinho aí na play. Pá! Mas, cara, ele é um cara mais leite, né? Demora um pouquinho mais, velho. É um cara leitinho. Demora um pouquinho mais pra ele brilhar, né? Não. É, cara. Meio complicado. Ele tá meio apagado. Eu não sei se tá crime ainda, não, tá? Não sei se eu posso chamar ele de criminoso ainda. Isso! Participa do sorteio, galera. É pra todo mundo, tá? Não precisa ser sub, não. Opa! Olha só como vem. A Zeri já levou a torre do bot lá em cima. Se liga no drama. Eu não sei pra onde eu olho, galera. Eu tô olhando aqui, mas tem lá embaixo também. Olha lá embaixo como é que tá. Eu vou olhar aqui, mano. O Mordekaiser tá lutando lá, mas aqui também tá rolando a treta. Meu Deus, travou tudo. Travou tudo. Muito dano. Nossa! Olha lá, cara. Agora virou. O Mordekaiser matou lá em cima, mas a gente tá vendo uma teamfight tenebrosa aqui embaixo. Parece que o pessoal da Black tá nervosa. Tá castigando. Eles são o rei do Polk. Rei do Polk. Nossa! Que bolada foi essa! Mano, ninguém aguenta essa Syndra, tá? Opa! 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 Tá, o Mordekaiser levou a top. Levou o top. A Syndra não consegue acertar sua bolinha nervosa. Continua puxando a torre e tá na hora de ir embora, né? Agora já começou o over, né, galera? Começou. É, cara. O Ezeka não tá dando dano nenhum. Ele tá de gota, já tá com uma espadinha, mas não é o suficiente pra detonar, velho. Ele tá de Manamune. Manamune? Ele tá de Manamune e já fez a espadinha da Trindade. Certo. Cara, não é a build errada, né, galera? Vocês acham que é errada? Eu acho que não, mano. Eu acho que é a build correta. A questão é que o menininho tá muito pra trás. Mas não é só o EZ, né? Geral do time inimigo tá pra trás, velho. A Genesis tá muito na frente. É, demora. Não, eu tô ligado. Só tá enrolando. Então, não é o problema... Não é o problema da build, né? O problema é do dinheiro, galera. É tipo o Kaldur. O Kaldur queria ter... Queria ter uma Ferrari. Mas o problema... O único problema que me tira... Não deixa eu ter uma Ferrari é o dinheiro, né? O dinheiro é que atrapalha, galera. A falta dele, no caso. O dinheiro ajuda. O dinheiro ajuda. Eu nunca vi dinheiro atrapalhar, tá? Nunca na minha vida eu vi um dinheiro atrapalhar, galera. Você já viu um dinheiro atrapalhar? Fala, nossa, mano. Puxa. Eu tenho dinheiro demais. Nossa, ganhei muito dinheiro, galera. Faz mal. Nunca vi, galera. Nunca vi. Só, né? E é isso. Opa, olha lá. O Mordekaiser tá ultado, galera. A Syndra tá mamando a grossíssima. Tomando muito dano. Soltou o ult, mas não é o suficiente, cara. Infelizmente, Syndra, você foi pega no rap do Mordex, tá ligado, mano? Onde a criança chora e a mãe acha engraçado. Ó, se liga aí. O Ezezinho tá lá, né, mano? Tá tentando fazer a melhor que ele pode. Pá. A Carminha tentou segurar o Crocolisco. Não dá pra segurar essa criança. Tá correto. Ó, essa build... Tá zoado. Da Syndra? Deixa eu ver. É, a build da Syndra... Da Syndra tá meio estranha mesmo, cara. Tá meio estranha. Ela tá querendo um pouquinho de resistência mágica, é isso? Basicamente, né? Fala, Tarzan. O problema é o player cansado. O X que é dele, mano. Sabe como é, né, mano? Às vezes, né? Opa, olha o Kongerson. Usou as paradas erradas. E agora, Jesus? E agora? Ult do nosso amigo Gragulhos. Não foi um ult muito bom. O Eze castigou ali, tá, galera? A Karma foi pra casa. Eze tá meio acuado. Ele tá dando dano. Será que leva? Será que não leva? Sobrou apenas o nosso amigo Mordekoisas. Eze e a Senhorita da Canturisca, tá ligado? Mataram um de um lado, dois do outro. Vamos ver. Opa, Seraphine castigando. O Eze também tá castigando. O nosso amigo Mordekoisas tá ultado. Ele não tem como escapar do Mordekoisas. Yes! Levou pra casa um, galera. Cuidado. A parada tá tenebrosa. Ótimo posicionamento do Mordekaiser ali. Muito dano da Syndra. A Syndra castigou ali o nosso amigo Eze. Bobeia que você vai de base. A galera guivou. A galera guivou. O pessoal da Genesis viu que não dá pra lutar. E eles falaram. Vamos cobrar. Vamos que a vida cobra. Life Snake, galera. Tá muito bom. Tá muito bom esse jogo. Tá quente. Tá quente, galera. Fala aí, brinquedo. Dinquedo, mano. Seja bem-vindo à live do Calvo, mano. Acho que eu nunca te vi aqui na live, né não? Você é a primeira vez, cara? Bem-vindo ao MC Brinquedo. Nossa, MC Brinquedo. Vocês lembram do MC Brinquedo, velho? Jesus. Jesus. Só música qualidade, galera. Só música qualidade. Que a galera gosta. Ó, então vamos lá, né? O pessoal tá... Tá... Tá voltando. Pra festa na floresta. O Gragas tá tranquilo. E aí? O que que o Calvo diz sobre o que está acontecendo? E eu tô achando que tá virando pro lado da Black. Se vocês pararem pra ver, galera. A Black tem dois dragões. E eles estão querendo fazer o Triple Dragon. Eles estão lutando pelo late game, galera. Estão trabalhando pro late game. Pode valer a pena, mano. Pode valer a pena. Como pode não valer merda nenhuma. Vamos ver se eles vão virar. Porque, ó... Agora é agora. Temos um Baron. Qualquer jogada errada pode custar o game pros caras. Então vamos ficar esperto aí e ver qual que é a treta que vai rolar. Ó, Mordekaiser tá puxando a lane. Geralt tá vindo atrás dele, pelo que eu tô vendo. Ele vai dar TP. O Crocolisco tá vindo, mano. Sangue frio. Sangue frio. Opa, o Mordekaiser foi! Ele voltou! O Mordekaiser conseguiu voltar no fim da Pereboleba, galera. Putz! Mais um segundo e o Mordek não saía vivo dessa, hein? Ó, parece que o Mamako tá doidão. Será? Será? O Mordek não tem medo do perigo, não, cara. Ele tá puxando o lane e não tá nem aí, cara. Tá puxando o lane e não tá nem aí. Tá lá no bot mesmo. Enquanto isso, a galera tá ciscando pra cá, ciscando pra lá. O Crocolisco tá indo lá se interceptar o menino. Porque, né? Ele sabe que não pode deixar o Mordek sozinho. Mas será que o Mordek sola o Crocolisco? Com a ult do Crocolisco, ele não sola, galera. Não. E ele não vai nem tentar. Ele não tá nem tentando, cara. É... Sei lá, pokear esse Crocolisco. O objetivo dele foi puxar aquela ali. E agora ele tá indo no mid. Só que ele vai ter que voltar, mano. É isso que eu tô falando pra vocês, ó. Ele vai ter que voltar. Encontrou novamente o Crocolisco. Eles não vão ter como escapar um do outro. Nossa, que paulada errada, hein? As pauladas mais erradas desde 2039, galera. Jesus. 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 Hum... Fala, Davy LoL. Fala, Hash. Fala, Trap Star. Bem-vindo, galera. Hum... Xerebolebos. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Temos uma Mako... Cara, agora parece que o jogo ficou sério, hein? Tá todo mundo medindo forças aí. Mudou do água pro vinho, galera. Mudou totalmente o estilo de play de todo mundo. O Crocolisco avançou a lane. Vai dar um dano na torre. Chegou o Mordekaiser. Foi mal posicionado. Consegue sair na base do ódio mesmo. E a galera tá pingando o Baron. Eles tão pingando o Baron. E aí? Quem começar o Baron? Não, começaram mesmo o Baron, galera. Já tá dando dano pra caramba. O nosso amigo... Opa, opa. Ó, o Mamaco tá vindo louco, véi. Louco das ideias. Ele tá mal posicionado ali. Eu acho que não dá tempo da galera chegar. A Karma solta sua ult ali. Posicionou o pessoal muito bem. Meu Deus, que ult linda. Que ult linda da Seraphine, mano. Pegou todo mundo. Pegou todo mundo. É o Virus, galera. Mata um, mata dois. Mata três. Mata quatro. Esses... É... Da N2 Blackerson. Quem poderia esperar? Quem imaginava, galera? Eu falei que tava virando. Eu falei que tava virando. Vocês acreditaram? Não acreditaram. E aí, Hash? E aí, galera? Ninguém acreditou, mano. Ninguém acreditou, véi. Cadê a clipada, galera? Clipem aí pra vocês saírem no nosso canal do YouTube no TikTok, galera. Exclamação, clipe. C-L-I-P, galera. Quando vocês terminarem de ver uma play da hora, exclamação, clipe no chat. A não ser que vocês sejam bundões. Se vocês forem bundões, vocês não vão mandar. Cara. Que virada, mano. Que viras, véi. Oi, minha... Olha só! Melziga! Tudo bom, cara? Hoje mandei somente o Little Help. Eu vi, mas que isso. Muito obrigado por Little Real Par, o calvo, né? Como que eu posso deixar a sua noite mais legal hoje, hein? Tamo no campeonato. Opa, olha só o dragão. Quem vai ficar? Ficou com a Zeri. Não vai ter coração de dragão, galera. Segura o peão com muita tancada, véi. Mas agora a coisa tá feia. O Mamaco já foi pra casa. Não teve jeito. Eles se descoordenaram ali na brincadeira. E tão tomando muito na Jabiroca, véi. Tá complicado, mano. Olha só como que vai a Zé. Nossa, mano. É, mano. Fez o que sabe, né? Jogou o que sabe aí, galera. O dragão foi perdido. A vantagem que o pessoal da Black tava... Também caiu um pouco, pessoal. Eles não... Cara, eu senti que eles... Não, basicamente eles perderam o Baron, véi. Eles guivaram o poder do Baron pra fazer o dragão. Porque era muito importante pra eles, pelo jeito. E agora eles vão avançar lane mid, cara. Só com dois caras. Cara, é pra perder, né? É pra perder o Baron aí. Porque, sinceramente, cara... Foi uma péssima. Uma péssima escolha, cara. Péssima, 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 véi. Não, não foi legal. Foi ruim, cara. Foi ruim, foi rude. Ó, me fala se o time da Hello Kitty tá melhor que todo mundo. Ó, o time da Hello Kitty é o melhor, viu? O time da Hello Kitty... Eu acho que é o mais brabo. Ele ganhou o campeonato passado. Olha só, olha só. Mano, não tem jeito. O calango frito... Não vai dar tempo de usar. Vai deitar uma torre. Se deitar, galera. Se deitar uma torre é muito, hein? Já era, acabou. Acabou. Seca, seca, se acabou. Se acabou. Seca, seca, se acabou. Perderam, mano. Perderam o Baron. Perderam o Dragon. Perderam a dignidade. Perderam... Olha a maldade no coração, ó. Eles estão com a maldade no coração. Seraphine ali com a maldade. Agora parou, véi. Mano, não deu certo. Vai embora. Vá embora. Meu Jesus. Não deu certo. Vá-se embora. Você viu, ó. Eles estão gastando muito. Eles estão dando muito over, galera da Black, mano. Aqui, ó. Mas tem time aí que pode surpreender. Com certeza, Jetix. Mas a Hello Kitty é a mais poderosa, cara. Até agora. O time da Hello Kitty é o melhor time BR. Tá vendo? Tô falando. Tá vendo, Castelinha? Perfeito, né? E aí? Teve muito trabalho hoje. Tá de boa. Tá descansante. Tá feliz. Tá alegre. Tá cantante. Devagarzinho, nós vai, senhora. É isso, churiço? Tá certo. Então vamos nessa, galera. Tamo de boa, cara. Vou abrir uma livezinha. Ó, eu só não prometo mandar uma raid porque o nosso amigo Ghost pediu uma raid hoje. Ele falou, por favor, Caldur. Mande uma raidzinha pra nós. Tá ligado? Mas vai ser live do quê? Opa! Zoro! Boa noite, cara. Olha só, o Crocolisco tá avançando. Obrigado, Zoro. Ó, fiquei sabendo que quem não se garante com uma espada usa três, hein? Opa, se liga ali, meu irmão. Já levaram o Jarvan décimos pra casa. Mata um, mata dois. Chegou agora a Sindralizada. Sindralizada tá dando muito dano. O nosso amigo Mordecoisa tá com nada de vida. O EZ deleta um, cara. E tá começando a castigar. Tá castigante. Tá castigante. Olha só, mano. Já sobrou nada aí. Cisada do trim, ao contrário. É isso mesmo, mano. A galerinha da Gerd... Vira! De virada é mais tenebroso, criança. Eles estão top pra levar o imbidor do top. E garantir talvez até um Baron, hein, mano. Falta 20 segundos. Talvez ele ganhe o jogo. É jogo, galera? É game ou não é? É game ou não é? É game, galera. É game pra caramba. Tão lá. Mil, duzentos, quatrocentos. Acabou. Já era. GG. É da Genésia. Bora, galera. Foi muito draft Gapersons. Ó, é um jogo que foi feito por pinturas. Demorou... É aquele do Van Gogh? Quer apostar que eu sei qual que é? É o do Van Gogh, senhorita? Casteleira. Pegaram o mid AP com Mordecrozas, mano. Ah, é, né? É, né, Jéssicos? Jéssicos. Aí, galera. Bora pro próximo game aí, né? Porque são todas MD1, pessoal. Mas, ó, obrigado a todo mundo que tá aí na live. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Caldor. Nós somos Penclive Games. E é uma honra estar trabalhando com vocês aqui nessa noite, certo? Hoje a noite é uma criança louca, galera. Uma criança frenética. E a gente só para amanhã, tá ligado? Como diria o nosso amigo Alkeg. A live não para nunca, galera. É o Master Pupilos? É o Master Pupilos. Ah, é esse mesmo, pô. Parece do Van Gogh. Acho que é baseado no Monet. É isso mesmo, é isso aí. É isso aí. É que você vai achar o Van Gogh. Eu joguei, eu não vou dar... Não vou dar Spodder. Spodder Man. Mas é muito bonito. Eu não acho que é bem um jogo, tá ligado? Pra mim, ele não é bem... Não é bem um jogo, saca? Parece mais um... É, saco mesmo. Sabe como é, né? Sabe como é, né? O Calvão é Mocorongo. Eu não sei nada. Deixa eu ver o próximo game aqui da criançada. É o Hello Kitty. Fala dele. Fala dele, galera. Fala da Hello Kitty. É agora, fi. Ó, Hello Kitty. Muito bueno, muito bueno. Versus os safados. Fala pra mim, galera. Que lado que tá a Hello Kitty? Tá no Blue Side, né? Espero que esteja. Pra eu não errar, galera. Eita, nós. Eita, nós. Pera aí que eu nem dei o ponto da galera que apostou. É MD1, cara, não é? Pera aí, MD3? É o mesmo time? Ou? Ué? Ô, então eu não sei. Não, então eu viajei. Então agora... Nossa, então pera aí, galera. Não, então eu viajei, galera. Pera aí. Pera aí. Opa, obrigado pelo follow, mano. Então eu tô perdido aqui, galera. É o mesmo time? Tá certo agora, ó. Inverteu. A Black agora vai na Blue Side e a Genesis vai no Red Side. É isso mesmo? Confirma pra mim, galera. Pô, eu achei que era MD1, pessoal. Tem problema não. Nós vamos tacar o pau. Vamos nessa. MD2? Ah, tranquilo então. Vamos nessa. Obrigado pelo follow. Ah, valeu, cara Calvão. Obrigado, Mitzeira. Fala, Maitersons. Ó, belalala. Galera, quem apostou nos cara... Quem apostou no time Redersons da galera da N Black, ganhou os pontos agora, véi. Aê. Bora pra próxima aposta. Já vou fazer mais uma aposta, galera. Podem apostar à vontade. Que é isso mesmo, beleza? Fala, Zach. Kawasaki. Ô, e esse Twitch Prime aí tem dono? Considere apoiar um calvinho safado, hã? Nunca te pedi nada, mano. Brincadeira. É... Pique Sindra. Não, eles não vão picar Sindra de cara não, mano. Não são loucos. Nossa, é verdade. Nossa, véi. Foi mal, galera. Eu troquei e esqueci. Putz, fiz errado. Gente, me perdoem. Me perdoem, galera. Caraca, eu tô loucão hoje, galera. Nossa, eu dei os pontos errados, galera. Mil perdões, galera. Eu dei os pontos errados. Eu dei os pontos errados. Me desculpem. Me desculpem. Me desculpem. Me desculpem. Me desculpem. Obrigado pela corrupção, mas foi pencões assim. Desculpem, gente. Mil perdões. Mil perdões, galera. Excuse me. Caldurpa, presidente. O louco, mano. Nem roubei, nem ganhei nada. Na verdade, caiu 50 bits aqui, galera. Caiu. Caiu 200 mil reais aqui na minha conta. Deixa eu comer um bagulhinho aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. Ó, bora lá, hein. Bora lá, hein. Pixie Blongers. Peraí, meu chat bugou. Fala. Voltei. Fala, Capicarisma, lindo. Capitão. Caverna. Conhecer? Hum. Ó, Malokai. Já senti firmeza. Zer e Karma. Ó, o que deu certo, ó. Né? Zerzinha tava boa, tava boa. Agora vamos ver os graguinhas. Caverna. E caverninha. Exatamente, cara. Ó, você devia... Você tiver filho, caverna? Você devia... Você devia vestir de Capitão Caverna e caverninho com seu filho, cara. Ia ser top, hein? Ideias pra cosplay top, hein? Fala aí. Ó, temos a Vazinha, que foi banida. Não, banida não. Foi picada. Cara, eu gosto de ver agora a galera jogando de vai, mano. Cada socão, velho. Cada socão violento. Fala, Nutri. E aí, cara? Como é que você tá, mano? Eu vi lá a live de você. Dois mil safados na live. Que que é isso? É, mano. Ia ficar lindo, cara. Ia ficar muito bom, viu? Ia ficar top da balada, velho. Você tem filho? Opa, opa. Milho. Tá me dando a fome, cara. Nossa, ia ser bala, hein? Mas quero ver você fazer o Big Dead. Nem a pau, velho. Só pegar um Jax? Só pegar um Jax mesmo, mano. Cadê o Jax? Ih, foi o Vigo, meu cara. Nada de Jax pra você, Jaxx. O modelo Alpha é mais fácil pra fazer? O que você tá dizendo, mano? Eu não tenho essas habilidades, não, mano. O negócio pra mim... O negócio é mandar alguém fazer, velho. Porque eu tenho zero habilidade pra roupa, essas coisas. Eu sou solteiro. Recém-divorciado? Que merda, hein? Ou não, né? Ou bom, né, cara? Hashtag solteiros. Mais dinheiro para jogos. E pra patrocinar o Caldur. Ah, falando nisso... Mano, quem que deu sum? Foi o Stoner, Stoner. Ô, mano. Esqueci de sua rolada, velho. Quer rolada? Cadê o Stoner? Stoner. Ô, tá aí, fião? Ô, tá tendo sorteio, hein, galera? Aqui, ó. Quem quer? Ia perguntar o quê? Começou, hein? Quando sai pra caminhar, tu tava montando o sorteio. Ah, é. Pode tacar o pau. Pode tacar o pau. Pode participar. Participar o Dur. Participur. Ó, leia bonitinho, tá? As regras do sorteio, criançado. Joguinho de 200 pau aí, galera. Coisa bala, coisa pouca. Oh, yes. Congratulation now. Oh, yes. É isso aí, meu nobre. Então, vamos nessa, galera. Mini pausa. Mini pausa. Deixa eu ver se tá todo mundo no lugar certo. Ah, 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 ah. Não. Não. Não está, não. Deixa eu ver. Esse vai pra cá. Esse vai pra lá. Temos o milho. Bra-di-bra-dobrig-dobrig-dobrig-dobrig-dobrig. Tá top, hein, véi? Eu não gosto muito de malocar no top, não, véi. Mas lutando contra o Garen. Ah, hum, marromeno, né? Congratulation, manito. Ó, vai tá. Gente, sorteio acaba. Segunda-feira que vem, hein. Não sejam bundas sujas. Participem aí, Kukau. Ou não também. Bora, galera. Bora, bora. Cortando o pé de amora, crianças. Tá muito alta a tela ou tá de boa assim, galera? Acho que tá bom assim, não tá não? Então vamos nessa, galera, que tá rolando a treta violenta. Zer e milho, cara. Zerilho? Tá tranquilo. Opa, vamos dar uma olhada no bot. O que esse Gragas está procurando, mano? Tomou porquizada violenta, hein? Ó, o Gragas não tem dano ainda. Nem mesmo o EZ, né? Mas, tipo assim, o Gragas tem menos dano, né? Menos dano ainda, véi. O negócio dele é... Nem sei qual que é o negócio dele, na real, galera. É bom esse... É bom esse cara aqui, né? Opa. É bom uma Okai ficar pokeando esse Gragas o tempo todo, mano. Porque se ele não fizer isso, o Gragas vai recuperar a vida inteira. Nem a pau que ele vai aguentar essa lane. Olha a maldade. Olha a maldade no coração. Só que a Arya já está espertíssima, galera. Já está alerta pra caramba, tá ligado? Olha o top. Ô, o top a qualquer momento pode morrer, cara. A qualquer momento, mano. Ó, tá vendo aqui? Jogou pra trás. Eu estou com medo de sair. Ah, viu? Tá vendo? Tá vendo? Ó, a Karma já foi pra casa. Levaram o Biego pra casa também. Meu Deus! Três kills da Genésia, galera. Três a zero. Começando o early game. Cantarolante, galera. Tancante. Violento, mano. Aqui no top está rolando a treta do Garen versus o nosso amigo Malokai. Ele não tem a ult, senão já tinha acabado essa luta há um tempo, né, galera? A luta já tinha acabado, pessoal. É, sorte dele. Sorte dele, manitos. É isso aí, cap carismático. Ângelo, MG. Salve, mano. Salve, Angelord. Bem, vamos ver aqui o que vai rolar, né, mano? Eu vou comer um salgadinho, pessoal. Vocês permitem? Permitem uns salgadas, galera? Eu vou comer um salgadinho, galera. Hum. Ult do EZ diferenciado. Chegou a Ary. Não consegue charmar, galera. O Garen... Nossa, mano. O Gragas, ele não precisava dessa, não, tá? Falar pra você que ele podia ter ficado sem essa. Ult da Karma não pega ninguém. Tinha que ter jogado mais pra frente esse ult da Karma, velho. Não deu certo. A galera acompanhou tranquilamente. Agora estamos vendo aqui, ó. Olha, vai. Não tem jeito. Ela ulta na hora certa pra evitar o Snare. E é só soco na costela, galera. Chute na virilha, dedo no olho. Parada e tal. Agora aqui no top, nosso amigo Garen está sendo gankado. Está sendo... É, ele tenta. Ele faz o melhor que ele pode, cara. Mas, infelizmente, pra ele, não tem como sobreviver. Chegou a Ary, jogou tudo errado. Mas, mesmo assim, ela vai levar pra casa. Cobrado, né, galera? O famoso Life Snake. Aqui no bot está rolando a treta violenta. Eles não param, velho. Não param. Então, conseguem matar. O milho está loucão das ideias. Tentando finalizar. Vai. Mas ele não consegue, galera. Ele é um milho, cara. Ele não dá dano suficiente. Mas é isso, cara. O jogo está complicado pra caramba. A vantagem é dos Genesios. Só que estamos aí, ó. Com 14 a 16k. A build do EZ permanece do mesmo jeito. Ele está fazendo a mesma build, né, cara? Que demora um pouquinho pra... Pra estacar ali. Pra ficar mais forte. Mas, né? A gente não vai saber, cara. Só dá pra saber quando... Quando fechar, galera. Cheguei atrasado. Fala! Vou corvo. Boa noite, cara. Se quiser colar aí com a gente, fica à vontade, tá? Cara, essa vai, tá? Como que eu posso dizer, galera? A vai... Está... Opressora, galera. Vai, opressora, mano. É só socão, velho. E o cara joga bem também, né, mano? Você viu? Jogou bem pra caramba, evitando os Snare da Karma. Show de bola, velho. Show de bola. Ó, o Garen tá puxando lane. Enquanto isso, tá rolando a treta aqui. Eles não sabem se vem, não sabem se vai. A vai, tomou dano pra caramba. Ela tá fazendo dano, né, galera? Fez a trindade ali, que é muito bom pra ela agora, depois do patch. Só que é aquele negócio, velho. Ela tem que aproveitar que ela tá farmada, que ela tá na frente. Opa, a Maokai solta sua ult. Muito dano em cima da vai. Ela rouba a oratorre. Roubou a oratorre, galera. A Karma solta sua ult. Joga muito bem ali. Puxando a galera, o EZ vai pra casa. Qualidade, nota mil. Humilho, fortalecendo, dando aquele suporte. E parece que as coisas desandaram, mano. Foi uma kill aí no Black e duas na Genésias. Porém, os caras saíram vitoriosos, porque eles ganharam o Baron, né? O Aral Torre, cara. Então, na minha opinião, vitória da Genésias, galera. Duas kills foi um preço bem tranquilo pra pagar. Cês não acham? Saí do banho, já tô encostando aí, cara. Toma banho direito aí, mano. Lava os Charlie Brown aí. Lava os Charlie Brown, meu irmão. Comer um salgadinho, galera. Ó, então vai ser double... Double objetivo pros caras, velho. Dessa vez a Genésia... As Genésias não querem brincar, galera. A Vai já vai preparando. Não tem como sobreviver. É o ult da Karma. Mesmo assim, a ult da Vai não perdoa. É soco pra caramba, pra tudo quanto é lado. O milho solta sua ult ali, curando a galera toda. Muito bom. E olha como vai. O Viego tá doidão. Tá tentando chegar nos caras. Tentou usar a Vai, né? O poder da Vai ali pra ver se dava pra levar alguém. No final, só foi a Vai mesmo. Levaram a Torre com a Torreta. E é isso aí, mano. Lá no top, a gente tá vendo ali o Maloqueiro Malokai. Castigando a Torre, né, galera? Fazendo um carinho na Torre. Mas é assim mesmo. Hum. Acho que vai ficar tranquilo agora. Opa. Porcaria do meu celular, galera. Às vezes acontece. Vai ficar tranquilo agora até os objetivos nascerem, eu acho. Acho que não tem muita coisa aí pra rolar, não, velho. Olha que saco, velho, esse bagulho do meu celular, velho. Tem hora que ele buga, velho. É uma bosta. Se alguém souber como que tira isso, mano. Eu não faço ideia. E vamos que vamos, ó. O Garen lutando contra o Malokai. Opa, opa. Chegou forte, galera. Chegou rude em cima da Zeri. O Viego não aguenta e vai de base. Tamo vendo aí o maloqueiro, o Malokai, que consegue levar a Vai. Isso aí vai ser decisivo. Útil do nosso amigo Garen. Nossa, agora o Charmas pegou, galera. Triple fucking kill do Garen, mano. Triple fuck you, velho. Triple fuck you. E quase foi uma exisada. Só sobrou o milho, cara. Não, mentira. Não, verdade, né? Não, é, é. A Zeri nasceu agora, mas só sobrou o milho. Brabíssimo, cara. Fala Takadashi. Taka, 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 Dashi. Eu vou... Taka. Ô, F Silvio Santos, né, mano? Lembrei agora, velho. Pô, coitado do Silvão, né? Tá, mas viveu bastante, né, galera? Deve ter sido uma vida da hora, mano. O cara foi... O cara foi bala, mano. O cara foi bala, assim. Eu acho que pro país inteiro, saca? Verdade. O cara deve ter sido uma vida muito louca, mano. Não dá nem pra imaginar as aventuras do Sr. Silvão que ele deve ter tido. Ô, o carro do ovo tá passando na sua rua. Entregaram salsicha, cara. Entregaram rolada aí pra... Pro bot lane ali, cê viu, né? Opa, ó, vamos dar uma olhada que tá pegando. O milho solta seu milho. A karma deleta a torre. Tá rolando a treta. Eles falaram pra mim que só para na base. A vai não para, a vai não para. É soco no olho, chute na virilha. Lá embaixo ali, ó, o Eze já leva um. Só temos o Maloqueiro, o Malokai. Ih, mano, ele é uma parede, né, galera? É uma parede que tanca muito mesmo. É impressionante. E ele fica ali, ó. Frontline. O Viego agora tá tomando bastante dano. Chegou a galera por trás. O nosso amigo... Opa, o Garen sopa sua ult e roda o Rabolevers ali, mas não sente pra ganhar. Parece que o Maloqueiro, o Malokai tá muito forte mesmo. Fazendo a melhor frontline do... Do país, galera. O bagulho tá complicado. Olha o Viego, tentando castigar. Tentando levar esse... 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 Gragas. E leva mesmo. Ganhando poderes Gragulhos. O poder de matar as pessoas. Disse Rose. Qualidade nota mil. E olha só. Opa, olha só. E ele vem... Frente, joga pra trás. Tanca a torre, não tem medo do perigo. Tanca mesmo, não tá nem aí. A Ary tenta. A Ary não consegue, galera. Não consegue na Ary. Não, não, não. Não. Cara, é o Viras, então? Então é o Viras. É o Viras. Parece que a gente... Ó. Tem uma chance grande de virar esse jogo. Eu não bobiava, não. Se eu fosse vocês, eu ficava esperto, hein. Fala aí, MC LOL. Como é que você tá? Tô comendo um salgadinho aqui, cara. Se não, eu vou desmaiar. Pera aí. Voltei. Oi, Arthur. Bom dia, boa noite. Bem, Dragão Infernal tá aí. Faz quem quer, galera. Dragão tá aí, faz quem quer. Opa, ó. O ult do nosso amigo Malokai não pega ninguém. O Biego consegue fazer o dragão. Dano do Ezreal. Ult da Karma também, castigando o pessoal. O nosso amigo Garen tá ali, mano. Mas tá, Zeri já levou a Ary pra casa. Qualidade nota mil, Biego. Levo o Ez, cara. E parece que o gás da galerinha da Genesis está acabando. Lentamente, um a um, o pessoal cai. E talvez, cara, essa seja a toada pro pessoal, né, do game agora, véi. O late game tá chegando. O Malokai não morre jamais. É vida eterna. Ele é o Munhá, galera. O ser de vida eterna. Se você entendeu essa referência, você é velho e arrombado. Igual o Caldor. Deixa eu ver aqui. Tá acontecendo muito crime por parte da Jungle da N2, hein, cara. Ah, será? Não sei, mano. Não sei dizer. O Biego tá meio apagadinho mesmo, cara. Mas, fazendo cagado, eu acho que ele não tá, não. Não dá pra deixar o Biego do Cal-1 open, cara. Cara, você acha que o Biego tá sendo o diferencial nesse game? Eu não sei, cara. Ó, ele tá com 10 kills. Ele tá com kill pra caramba. É, ele tá fazendo o diferencial mesmo, galera. Vou calar minha boca aqui e vou só aceitar. Não sei, porque cheguei agora. É. Mas ele é muito bom. É, então, ele tá amassando mesmo, cara. Eu vou calar minha boca. Olha lá, o Calango Frito tá tomando dano pra caramba. Acabou o bônus. E agora, mano, é a treta, mano. Daivaro mesmo, não tem medo do perigo. Ute da Karma, ute de todo mundo. Ute da Ari. Ari pula, Ari volta, Ari vem, Ari vai. Nosso amigo Garen tá tentando sobreviver ali, meu cara. Meu Jesus Cristo, os caras tão indo no poder do ódio, galera. É o poder do ódio. A galera da N2 Black não gostou de ter perdido a partida passada. E eles estão castigando, castigando. Levaram, levaram na putaria mesmo ali, levaram o... Cara, já era o energético. O que eu tô falando, velho? O inibideiro, tá ligado? O inibideiro foi pra casa. Sou o melhor amigo dele? Ih, não falou nada disso pra mim, não, cara. Opa, olha só. Mal posicionado, vai ser cobrado. Tchau. Falou, garitos. E olha só. Chegou uma vai. Chegou um delivery de vai. Delivery de vai. Nossa, mano. Delivery de vai total, velho. Total, velho. Olha lá como vem. Olha lá como vai. Haha, entendeu a minha piada? Meu, bobeou, hein? Bobeou, podia ter ficado sem essa, hein? O crime foi cometido, galera. O crime verdadeiro foi cometido pela vai agora. Fala dela. Agora foi o crime, cara. Agora foi o crimes. Agora incriminado, galera. Incriminado. Incriminado. Jogado a seus pés. Eu sou mesmo incriminado. Boa. Ô. Ô, Arthur. Você quer ser o meu melhor amigo? Clipas parte mais da hora, beleza? Assim, ó. Exclamação, clipe, cara. C-L-I-P. Exclamação, C-L-I-P. Rolou uma parada engraçada, exclamação, C-L-I-P. É isso aí, cara. Gente, eu só tô meio quietinho aqui, que eu tô comendo esse bagulho, beleza? Tá me dando fome. Fala dele, fala dele. É, agora peidou na farofa. Tamo vendo o Garen, ele tá puxando a lane lá embaixo. Mas o pessoal tá fazendo o Baron. Voltei. Oiê, fala, Dusky. Dusky, God, que não joga nada de Brawlhalla. Ô, louco, de graça sim? Puts, mano. Se é de graça sim, o Garen devia tá puxando aquela lane mesmo, mano. Ô, Paula, a maldade no coração. Cara, eles tão gastando muita coisa no Maokai, véi. Tão gastando tudo no Maokas, véi. E agora vai acabar o gás deles, mano. Vigo já leva, vai. Doidão das ideias. Já foi, mano. Acabou, véi. Acabou pro pessoal. Pode ir embora. Não tem jeito, cara. Não tem jeito, pessoal. Pode ir embora. Pode ir embora. S-L-V-H-J, o pai N trabalha então. Vamos de live do Careca. Fala, gordão. O pai não trabalha hoje, ô, louco. O pai tá indo adimplente? Tem que pagar, ó. Tem que pagar a pensão do filho aí, cara. Que isso? Fala, gordão. Fala. Fala, gordão. Não, mas você é gordão mesmo, mano. Duvido. Não é gordão, cara. Pra ser gordão assim, tem que ser igual o Teta Gelada, tá ligado? Gordão mesmo. Cadê o Teta Gelada falando isso? Cadê o Teta Gelada? Ô, Fabião. Fabião, fala que o Teta Gelada... Chama o Teta Gelada aí. Como assim não jogo nada de brauzinho? Joga nada, filho. Joga nada. Aí, galera. Quem ganha é o pessoal da N2 Black. Deixa eu dar os pontos. Agora sim tá certo, pessoal. Barra Predictiones. Quem apostou na Black, leva pra casa. Chaflou, chaflou, chaflou. Vai ter VOD? Sub-zero. Quando eu era pequeno, não sabia qual escolho. Mas quando eu cresci, é sub-zero, sub-zero. Ah, você conhece a música? Conhece a música? Mano, não vai ter, não vai ter, tá? Não vai ter Void. Sabe o que vai ter? Vai ter videozinho no YouTube, cara. Exclamação no YouTube, meu cara. Boa noite, família. Boa noite. Boa noite, Shadow Bloggers. Shadow Bluggers. Boa noite. Ó, vamos pro próximo game, então, da Notch. Vocês estão animados? Hoje a gente para só as três da manhã, beleza? Só as três da mati... Ih, capeta. O que eu fiz? Só as três da manhã Que o calvo vai parar O próximo jogo Quem vai ganhar Deixa eu ver Laralalala Friend-o... Pera aí, galera. Oh, vou dar um intervalo. Segura aí, galera. Dois minutos de intervalo A gente vai ficar um jogo sem intervalo, beleza? Rapidinho. Olha a glicose. Tô comendo o calvo. Tô comendo o calvo, não. Quer dizer, você entendeu, né? Lolzinho, o pai tá na área? Ah, eu nem jogo, né, cara? Quem vê, pensa. Nossa, o calvo joga lol pra caramba, né? Jogo nada, meu irmão. Jogo nada. Jogo nada. Deixa eu ver aqui, ó. Agora É a Hello Kitty. Fala deles. Fala aí do time mais Mais brabo do mercado, galera. Isso é louco, velho. Hello Kitty versus os safados. O safe. O safe. Beleza. Quero ver, hein? Quero ver, hein? Quem que ganha, mano? Será? Será Que temos aí Um time Forte o suficiente Para esmagar La rata Della Hello Kitty? Será que Tenemos Nos manitos? Será que Tenemos? Comendo o calvo. Não, nada disso, cara. Vai que pega, né? Vai que pega essa moda. Sai fora. Sai fora, Dusk. E aí, Kails? Como é que tá? Capou muito gato Hoje? Penteou muito mamaco Como é que é? Deixa eu encher Meu tanque de água Aqui, galera. Ah! Ô, Nosso canal do YouTube, Galera Temos Todos os Todos os vídeos Do campeonato, Beleza? Campeonato Carecalvo Campeonato Manauara Campeonato Da sua tia Fazendo Quadradinho De oito Tem de tudo, mano. Oi, Fairyzinha! Boa noite! Tá bom, hein? Bonito? E mentiroso? Tá certo, tá certo. Igual eu, Kails. Assim que eu gosto. Você tá bem? É o famoso Fairyzinha É o famoso BBC Bom, bonito E calvo Mas não procure isso No Google Sério, não procure isso No Google Não procure isso No Google Você vai achar coisas Que você não queria Ou queria, mas Não procure Não, não Você não pensou nisso Nessa live, certo? Aqui é uma live santa Uma live da família brasileira Certo? Mas é isso aí Se alguém perguntar O que significa BBC Quer dizer Bom, bonito e calvo Tá? Não tem nada a ver com nada Sai fora Socorro É, não procura Não procura Faz tempo que eu não aparecia É, né? Faz tempo que você não vem Apreciar um calvo, né? Só por isso Você tem que mandar um golbola Agora pra mim Manda o golbola Manda ele aí Manda o golbola Miserável, meu nobre Kails Socorro É É É Mandaram uma mensagem Pra mim no zap Que será que é O nome do GNS Hello Kitty Em roxo Pô, aí Aí você me quebra, hein? Peraí, peraí, peraí Deixa eu ver aqui Caramba Te avisou do jogo De manhã Qual mesmo? Ah, sim Bora Bora, galera O pessoal tá me avisando As coisas aqui Nanananana Ô, tá certinho Big Brother Canadá Exato Exato NBA Isso Tá vendo? Pessoa Olha, tá vendo, galera O nosso chat Só tem pessoas iluminadas Que bom Que o nosso chat Só tem pessoas iluminadas Eu fico feliz, cara Eu fico feliz Por um momento Por um momento Eu achei que tinha coisa errada aí Tá ligado? Por um momento eu falei Não, mano Eles vão procurar coisa errada Mas não São inocentes Pessoas boas Pessoas boas, galera Assim que eu gosto Esse é o tipo de chat Gols safados? Olha lá o Felpin É o Big Brother do Canadá Eikigana As the general Como é? Tch, tch, tch Guino, guino What the fuck? Ô, eu não hablo espanhol Hable português Manito Não hablo pelotito, não Não hablo pelotito, não Não, não, não Quem ganhou o Game 2 Foi a GNSN2 Foi um a um, gente O segundo jogo foi a N2 Que ganhou Opa, obrigado pelo Follow Kaiser Bem-vindo, olha o Cocô Olha o Cocô Olha o Cocô Bem-vindo N2 Aloha, Manito Ô, não hablo espanhol Pero Bem-vindo Do speak English I can speak English No problem, guys Opa, olha o Guto Vulcânico Quanto tempo, Guto O Guto, ele aparece na live Aí pra mandar dinheiro Pra mim E vai embora, cara Que isso Salve, cara Como é que você tá, Vulcânico Boa noite, guys Boa noite, Kaiser O inimigo da Skull E aí, meu cara E aí, gente Quanta gente hoje, hein Hoje tá animado, véi Hoje tá animado Hoje tá Ô, ainda tem game pra caramba, hein Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Cara, ó Temos Relokit Depois temos Caipirinha Versus os Pepecos Quê? Ah, é isso mesmo Ô, é Gente O pessoal tá pedindo Pra Ah, esse é o último? Ué, por quê? Ah Eu Tá Ah, vai passar pra outro É pra Lilinha? Ó, eu só não mando Pra Lilinha Raid hoje Porque eu prometi Pra mandar Pro Ghost, cara Se ele Se ele tiver online, né Se eu não achar O menino online Aí não, né Aí, aí nós não Aí nós não manda, né Não, fala tu Caraca, tá tranquilo? O outro é Manito? Ô, Manito Quem que é? Quem que é? Ô, Caraca Alvão Manda pra mim no PV Se eu não achar o Se eu não achar O Ghost online Eu mando pro Manito Deixa eu ver aqui, ó Boa noite Fala, Oned Tô bem, e você, amigo? Quanto tempo? Cara, você tá sumido, moleque Como é que você tá, velho? Quantas novidades pro Calvo? Só me dá dinheiro, cara Ele é tipo um pai ausente, cara Ele me dá dinheiro e vai embora Toma aqui sua mesada E vai embora Fala aí, Corvo Caldur, não tá no Discord? Claro que eu tô no Discord Ah, eu tô na sala secreta, né Verdade, peraí Eu tô numa sala secreta Todos irão me adorar Pronto, agora pode entrar Eu tô no Nahal Dur Pode ir lá É... Deixa eu ver aqui O que vocês mandaram Seria o famoso Ghost To the Down Não Quase caí Quase caí, Chaos Vai se lascar Olha o Mano Games, mano E aí, Mano dos Games Manda ver, cara Fala pra nós Qual que é a boa? Quase, Chaos Ó Foi por pouco, hein Foi quase lá, mano Eu senti o drama Eu senti Eu senti Opa, esqueci as apostas, hein Vambora Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Será que é a Fairy? Será que é o Safi? Vai ganhar? Quem vai ganhar? Ó, apostas tá abridas, hein, galera Apostas e sorteio aberto, hein, galera Exclamação, sorteio Exclamação, aposta Aí, bora Passou raspando, mano Quase que eu falei, velho De Maria Que isso aí, ó Que de Maria O que, ô Princesons? Eu, Fairy Aqui, ô, Fairy Eu trabalho Com encorajamento reverso aqui Tá ligado? Quanto mais eu xingo Mais o resultado dá Entendeu? Aqui é Tough Love Amor difícil Amor duro Amor brabo É, assim que funciona Lá eu Eu não pensei em porcaria Quer dizer, agora eu pensei em porcaria Mas, não Esquece O que eu falei Esquece o que eu falei Não pode elogiar, cara Se elogiar, estraga É a verdade Tchau Que isso, Fairyzinha Você pode até sair da live Mas você está no meu coração calvo Gostou, né? Opa, Imperador Seja bem-vindo Cadê a meia do Switch Do Switch, cara? Boa pergunta Ela está aqui Putz, esqueci de colocar Fairy Está vendo, Fairy? Você não vem na minha live aí Só vem no campeonato Me deixou a tarde inteira Sem o Stitch, tá? Aí, agora tem Stitch Me deixou a tarde toda Sem o Stitch Ê, Fairy Já foi melhor, né, Fairyzinha? Já foi melhor Só me quer pela narração Não, eu sou um objeto Eu sou um objeto narrador Aqui no canal, galera As pessoas só me querem Pela minha habilidade narradesca Tá ligado? Triste, né? Triste Me veem apenas como um pedaço De narração Não me amam de verdade Eu sei, Fairyzinha Relaxa É que eu jogo cada coisa Que vocês não gostam, né, galera? Eu jogo um monte de jogo estranho O cara vai esquisito, né, mano? O cara fica jogando jogo estranho Arrombado pra caramba Em vez de ficar no LOL O dia inteiro, né? Mas, ó Na verdade, galera É uma desgraça Minha live de LOL Minha live de LOL Que eu fico jogando É uma desgraça Porque, ó Eu sou o pior jogador Eu sou ruim Eu não consigo falar Direito Quando eu estou jogando LOL Tá ligado? Eu sou uma meba, cara Agora A narração é bom Porque eu posso falar mal Dos outros Tá ligado? Fingindo que eu sei Fazer coisas direito Pense nisso Olha o Freeza no chat Fala aí, meu irmão Hum Ganhar é detalhe? Mas se eu perder Eu fico puto, pô Eu não gosto De deixar o meu O meu lado competitivo Na live aparecer Porque eu fico falando merda Eu fico puto, tá ligado? Fico 100% puto E é isso aí, cara Aqui não A live é relax Gol saf Gol saf Se se pode Me gusta, me gusta Se se pode, manito Olha, manitos Muchas gracias Equador México Argentinos Salve, milenio Te entendo Boa noite Olha só Temos o nosso amigo Corviteos Aqui, meu caro Manda boa, Corvíneo E aí, Caldu Boa noite Boa noite, chate Boa noite Que time que eu sei Que time que eu sei Que tá Cara, no Blueside Temos a Hello Kitty O inferno na terra Tá ligado? Do outro lado Temos os safados O safe S-A-P Eu não sei o que significa S-A-P Galera Pode me falar Argentino e Brasil Sim, manito Sim Que campeonato Que esse aí? Qual dois? Esse é o campeonato Careca-Alvão O campeonato mais calvo Mais careca E mais calvão Squad Anti-Furnas Squad O que significa Furnas? Pelé maior que o Maradona Pô Eu diria que o Maradona não dá nem pro cheiro Ah, entendeu? Curtiu a piadinha Maldade Flamer Funas é Flamer? Da hora Ó, você pode assistir pelo Discord Viu, Corvichos? Eu tô pelo Discord Ah, beleza Beleza Deixa eu comer o meu salgadinho aqui Rapaz, você viu os caras da Sagan jogando ontem? Hum? Você viu os caras da Sagan jogando? Tava onde? Era a final da... Era a final Lá no Merock? É É, então eu que mandei a raid, pô Eu vi Pode estar num... Num leilãozinho de... Ligados Só que eu tava... Só que eu tive que jantar, né? Eu tava morrendo, velho Eu tava morrendo, velho Aí eu fui jantar E minha mãe precisou de minha ajuda lá com os frangos Daí eu acabei nem vendo, mano Nossa O Rafaelo jogou muito, mano Cê é louco Jogou pra caramba? Naquele moleque é o cão jogando, né? Cão chupando manga Fala aí, Rai Trovo Ô, louco, mano Ainda existe Trovo, galera? Noablo Dja 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 Também Noablo Dja 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 Neymar melhor ator Mano, é muito chato, ó Eu não sou de assistir futebol Mas o Neymar é um pela saco, velho Opa Obrigado pelo follow Muitos números Temos um... Temos um muitos números aqui no chat Obrigado, meu cara Mano, o Neymar é muito engraçado, cara Ó, é o seguinte, ó Eu não sou de gostar De futebol De verdade Não é minha praia, galera Saca? Nenhum esporte, basicamente, assim Eu não sou muito fã, tá? Mas é o seguinte, cara Eu não conheço futebol Mas que o cara é chato pra caramba, mano Nossa, o cara é insuportável, cara Não, na moral Eu não consigo Eu não consigo achar graça No Neymar, mano Porque o cara olha meio torto pra ele Ai, minha perninha Ele rola Ah, vou morrer É tudo mentira, velho Nossa, velho Que chato, velho Toda hora para o jogo Por causa do xarope lá Que fica rolando no futebol, velho Eu falei, caraca É assim mesmo que joga futebol, galera? Nossa Já não gostava Gosto menos ainda No hablo coca Que horror, Rash Vai dizer que ele não é um ótimo ator Consegue fingir cada queda É digno de prêmio Mano, o cara olha torto pro cara E ele se joga, velho Ele se joga Ah, vou morrer E todo mundo para, velho Tá ligado? Os caras param Mano, se fosse eu o juiz Eu dava amarelo pra ele Na hora que ele se jogasse Eu falava amarelo Porque é otário Otário, vagabundo Vai jogar, vagabundo É, o cara aprendeu Se ator cabrudo Da Marquezine, né? Caraca Ah, verdade, né? Tem essa, cara Eu não tinha pensado nisso Nem devia mais voltar pra seleção Nunca fez nada Pela seleção esse Neymar Ganhou dinheiro, né? Tá certo, mano Ó O cara só Ganhou dinheiro pra caramba, mano Tá certo, velho Tem que pegar dinheiro Dos otários mesmo, mano É isso aí Certíssimo ele Coca ou não coca Maradona é GG De amarelo pra esse argentino aí Que isso, cara? Exatamente, Manito Exatamente, Manito Ó, então vamos nessa, gente Ó, já tá rolando Nossa Cara, como que tá Tá muito louca Essa brincadeira aqui, cara É o AP no bot É, mid de Jesus, tá muito louco É, mas Mas Eu tô vendo uns caras Fazendo do AP no bot Falar pra você Tá justiando, hein? Nossa E leva dois, galera Leva dois Sindralizalhada Double kill E first blood Vai pra galera Da relo kit Ô, louco Só para na base Só para na base Só para na base Só para na base Manito 3x0 pra relo kit Mostrando por que Que é o melhor time Do cenário BR Oh, yes Essa doeu, hein? Que que você acha Meu nobre Corvichos? É, relo kit Tá igual no campeonato Do Do Amazonas lá Que Os caras não paravam nunca, né? Era uma briga infinita Tanto é que eles ganharam um jogo Com menos de 15 minutos Exatamente Exatamente, cara Exatamente Exatamente Não, os caras foram pra final Tranquilo, velho Eles foram pra final Do campeonato passado E levaram tranquilão ali O campeonato Como se nada estivesse acontecendo Como se fosse um jogado normal Ah E já levou mais um, né? Opa É o entrega Não, mentira Agora é o responde É a resposta aí É, o responde É, o responde Pelo menos um, né, mano? Olha, e parece que o Shinzau Tá vindo com um boladão das ideias Se liga no Shinza Ele chegou Mandou muito dano Vai levar pelo menos alguém Olha lá Anami solta sua ult Pode ajudar Nossa Cara, a Anami ultada Garantiu que pelo menos A Syndra levasse alguém Nessa brincadeira Cara Somando as contas O Shinza não ganhou Um a um, né? Exato Vai pôr um por um Um a um Zero a zero Basicamente, galera Empatado Uhum Oh, e esse Wukong no top, cara? Você pira Opa, ó Falando nisso No top Galera, tá chegando Joga pra baixo da torre Dá uma reboladinha E leva pra casa Enquanto isso Tá rolando a treta lá no mid Olha lá O Ione Tá vivo Mas a Nossa, cara Quase que ele foi pra base, hein? Quase Ô, o Shinzau Tá roubando tudo, mano Tá, e esse macaco no top aí É chato, velho Porque tem hora Tem hora que Daqui Daqui a pouco Ele vai tá com Com três flores E você não vai saber Quem que é quem ali É Pior que é mesmo, mano Opa, ult Muito bem Muito bonita essa ult Mas a bolha pegou O Shinza O Shinza não O Lee Sinzau Bem gostosinho mesmo, cara Rolou o Cobras Não, mentira Falei o contrário A bolha pegou Mas não salvou O Lee Sinzau É isso aí O Shinza O Shinza O Shinza Tá ficando doidão ali, cara Ele tem que forçar Esse early game Só que o Lee Sinzau Também, né, cara Ele também perde Bastante força No late game Opa, olha só Uma entrada violenta O Jarvan O 17º Vai pra casa E vai ficar por isso mesmo, hein, galera Opa Olha lá, Kali Loucone Boa, dona de amor Nossa Podia ter ido pra casa sem É o famoso Podia ter ido pra casa sem Tá com esse couro quente, galera Foi pra casa com o couro quente Olha o Lee Sinzau Ele sim Vem louco Joga pra trás Flash do nosso amigo Recupera a vida Pra caraca O Mamaco Não tem medo do perigo Mas devia ter, galera E quase que ele vai De arrasta pra baixo Senhor Corvinho Ele não morreu Por causa do clone Daqui a pouco Daqui a pouco Era que ele começasse A soltar clone De verdade ali, ó Esse Bond Beer Não vai aguentar Não vai, cara Opa, opa Olha só Lee Sinzada Lee Sinzada Safe Clean, cara Só que lá no bot A gente tá vendo aí Que pode ser que role Uma sindralizada Eles estão com muita Pouca vida Essa sindra Acertar o O stun ali E a ult Eu acho que não precisa Nem de ult, hein Se a sindra Solta o Só o kit normal Dela Eu acho que ele Leva os dois, mano Olha lá Só espantou Só pra ficar esperto Tá certo Mas é isso aí Vamos ver Como é que a coisa vai Vamos ver Como é que a coisa vem Deixa eu ver Se o nosso amigo Careca Alvão mandou Olha o mid Olha o mid A treta tá colando Jogou pra cima Que isso É gol, galera Jesus Tauri sim Tá mostrando serviço Olha a Nami Já era Não tem o que fazer, galera O ombo combo, hein E solta o Aral Torre, cara Aral Torre Solto no mid E olha Kissa, né, mano Pode significar Torre 2, hein O que você acha? É, dá pra levar Duas torres ali Tranquilo Mas parece que eles estão Guivando, mano Eles não estão forçando A Torre 2 E resolveram Itenizar É, porque a gente tinha visão Do pessoal, né É Porque a gente tinha visão Do pessoal Ah, senhorita manita Fran zero Fran zero é uma manita Guapa Ah, aí sim Ha, ha, ha Bonito, bonito Muy guapa Muy guapa Pra quem não sabe Guapa é goiaba em espanhol Tá, galera Pode saber Bora lá, galera Bora lá, galera Olha lá como vai Essa bolha tá meio Tortona pros lados aí Nossa, da onde que foi Esse dano Explodiu Nossa Nossa, que dor, galera Mas os cara viu ele passando ali Não saiu Pois é, mano Nossa, que bolha foi essa Pegou gostoso Não tem jeito de escapar Tá pegando fogo, bicho Ute da Nami Ela não parou, cara Ela não parou Só para na base Praticamente uma estisada Só sobrou O nosso amigo Volevicho lá no top, cara Que medo, hein Cara, essa Nami Tá jogando fino Nami vidrada na paçoca, cara Estolíssima, mano Vixi É louco, mano O bagulho é louco mesmo, mano Nami god, cara Mano Ô, 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 moreno Jesus Eu tô com medo Não, eu tô Nada de mimami, né Não, não Mami não, né Moreno, moreno Isso aí Isso aí é só um OnlyFans, tá Caramba, velho Que loucura, cara Olha lá Ó Quase, hein Não, mas a Nami Tá mostrando serviço demais, cara Nossa senhora Tá rotacionando direito No mapa, ó Uhum Ajudando o time Castigando as crianças aí, velho Tá fazendo papel de suporte Cara Total, velho Total, mano Ninguém segura essa Nami Chegou Tá com a Nami Tá com Deus, tá ligado Olha lá Jogou Vamos ver Curou Deu slow Quem finalizou foi ele Solta sua ult Vai jogar a bolha ainda Maravilha São duas kills, cara Que jogada fina, mano E não tem como escapar Voliberté mais Leva a toa Acabou, velho Pode ir, cara Eu vou permitir hoje A cara leva lá no bot Não deu tempo da gente ver Mas é isso, cara Sobrou a Zyra Oh, e a Zyra tá meio Tá meio apagada Nessa play, né Não, nossa Quanto dano Quanto dano Ó, meu Deus Tirou Ô, louco Conseguiu levar Conseguiu levar, velho Aí, as transmissões de hoje Ficarão gravadas Ô, Zack Vai estar no nosso canal do YouTube, tá E tá tendo sorteio Pessoal, exclamação sorteio Participa aí Olha como vem Olha como vai Cara, tá complicado Olha essa Zyra Essa Zyra aí Mal posicionada Ela pode morrer agora Flechou Teve que flechar Olha quanto que tá curando Essa Nami, velho Joga a bolha Certeira Meu Deus Ainda pode matar Pode não Matou E a ult da Nami Pra dar aquele desengage Cara, ô Que lindo, mano Tá bonito de ver Bem, agora foi muito over, né Agora foi com muita sede Ao pote Tamo vendo aí A Kali mandando a braba Matou um Matou dois E vai morrer agora Não tem como ela sair viva dessa O nosso amigo Bolivicho Tenta lutar Pra fugir, cara Mas infelizmente O Mamaco É da bola roxa Certo? E ele vai atrás Mentira Foi ali sim Mas, ô Eu tô vendo essa Zyra Muito perdida, cara Não tá dando muito Nossa Nossa Que dor Que dor Ela ainda matou Chegou o Ione Castigou Surprise, motherfucker Caraca Matou dois ali Na velocidade No ritmo Ragatanga, velho Nami Carry, velho Bok de Lee, cara Jesus O time inteiro, mano É de estrela, velho O time inteiro Não perdoa, cara Ó, é a Nami fritando Azul é Hello Kitty, né? É, a Hello Kitty não para Meu Deus Não dá, velho Não dá pra perder Os caras do time vermelho Nem encostaram nas torres Nenhuma delas Nenhuma Nem triscaram, galera Nem encostaram na parada Bem, mas tá a qualidade total, hein, galera Manos Manitos lindos do meu coração Espero que estejam gostando aí Da nossa narração Eu sou o Caldur Esse aqui é o Vô Corvo Que tá dando aquela moral Não se esqueçam E é isso, pessoal Se vocês estiverem gostando Não se esqueçam de seguir o canal Quem que puder mandar sub Eu não reclamo Mas a sua presença É sempre bem-vinda, galera Todo dia A partir das 4 horas da tarde, hein Então vamos nessa O Mamako tá mandando o desengage Refaulando a treta Com o Jarvan, 16º Ele tá tomando muito dano Olha a bolha da Nami Olha o ult da Nami Fortalecendo Morreu Mas a Akali consegue cobrar Bonito pra caramba Mas eu acho que vai ficar nessa Nosso amigo Volibixo não consegue correr Solta sua ult pra não tomar Pra ver se não morre Mas o Mamako Tem a bola mais roxa Desse campeonato Chegou agora a Akali Ela não tomou o ult do Ione Mas ela não tem o que fazer, cara Acabou o kit dela E olha, velho É a vitória Encisada Da Hello Kitty E pode ser até game agora, hein Não sei não, cara Eu acho que não Porque o Shinzau vai nascer É, não foi game, não Mas tá valendo Opa, o Mamako vai pagar o pato Não pagou Ah, morreu Beleza Ione tá castigando Já levou um Levou dois Tchau e bença, cara É, gente O Mamako morreu esmaitado Esmaitado É, cara Eu acho que é o fim Pra galera da SAF Não tem como a SAF levar pra casa essa, velho A não ser que, né Cai o Pix aí pra Hello Kitty E eu não acredito que tenha Muito o que fazer, não, velho Prepara pro segundo game GG Hello Kitty Eu também acho, Moreno Sem dúvida Sem dúvida é GG Hello Kitty Ô galera, vai tá tudo no YouTube, tá Esse ventinho é você que tá fazendo, Caldur? O que que eu tô fazendo? Esse ventinho aí é Cara, o ventinho é seu, velho Não O, o O evento Ah, evento Que evento, lindo Esse campeonato aí Ah, o campeonato é do cara é Calvão, cara Tem que, tem que tá Eu organizando? Não, eu não organizo o campeonato Porque Eu já sou calvo Se eu tiver que narrar Organizar Fazer a parada toda, mano Nem a pau Não dá pra Não vai pra frente, tá ligado? Eu não consigo Não consigo Ou é um ou é outro, mano Ou é dois ou é três E galera, eu acho que agora é game, hein? É Já era Agora é GG GG, mano, é muito dano Mais uma ex-isada Mamaco não tem que ver Não dá pra saber Não dá É três Qual é o mamaco da verdade, galera? Ninguém sabe Mamaco da mentira Mamaco da verdade 900 700 Eles tão zoando A Syndra castigando dentro da torre Quase leva, velho Dentro do Dentro da cura, velho É, dentro da fonte ali, ó Quase que leva os caras dentro da fonte, mano Aí humilhação Aí humilhação Exatamente É a bolada Da sindralizada Moreno Time das garotinhas Exatamente Tadinho dos gringos Os gringos Sofreram hoje, cara Hoje tão sofrendo Agora tem o segundo game ainda Pra sofrer um pouco mais, talvez Não sei, vamos ver Será que vai ter viradas? É Não sei Mas é a Hello Kitty Mostrando porque que é a melhor do Brasil, galera Do Brasil eles com certeza são Então bora, galera Que vai ter o próximo jogo Quem apostou, apostou Quem não apostou Vai ganhar os pontos Agora Quem apostou na Hello Kitty Leva os pontos pra casa Oh yeah Ficaram de... Que que é isso, mano? Ficaram de Shrek? Acho que eles ficaram de Shrek, galera Deixa eu trocar aqui os pontos, mano Deixa eu trocar aqui os nomes da parada Pra ficar bonitinho Shablau Hello Kitty vermelho agora, né? Agora eles vão pro vermelho Ou não, me chamam Robert Valor Antes da Silva Sauro, velho Bora Galerinha Vou mandar um intervalo Será que eu mando? Vou mandar um intervalo de um minuto, hein? Um intervalo de um minuto Yo Flint Goldersons How are you, my friend? Eu não tomo AD Me dá uma garota sim Yeah, sim, manito Sim Te gustas Te gustas unas garotitas assim? O que que você falou, meu nobre Corvitos? Que eu não tomo AD Você não toma AD, cara? Por quê? Você é sub do canal? Não, porque eu tô pelo Discord Ah, tá Sim, sim Não, mas eu tava falando aqui pra galera, né? No chat Na live Mandei um intervalo, son Gente É, mas esse mês aí Eu vou ver se eu consigo Dar um subzinho, né? Que isso, mano? Se não for Só trabalhar Que isso, mano? Você tá me ajudando aí, cara Eu que devia te dar um sub Tá entendendo? Ô, louco É, ué Tá me ajudando aí, pô Mas não vou reclamar, não, velho Tô tentando Vou ter que comprar uma placa de vídeo aí Cara pra caramba Aí eu não tô de reclama, não Eu podia Eu podia Conseguir mandar a minha pra você, né? O quê? A sua placa de vídeo? Uma 3080 Opa, 3080? Tá jogada fora aí Eu aceito, hein? Não vou reclamar, não Não? Tá no computador aqui Ah, mas daí usa a sua, pô É que eu não Não, é que eu não uso mais o computador, né? Então Que isso, mano? Como assim você não usa pra inscrição? É Minha esposa usa pra Pra fazer os bagulho da faculdade, só Ah, não Mas preciso da placa de vídeo Mas eu nem uso mais Entendi, caramba, velho Mas tá bom, mano Ok, né? Eu tenho um PC top, mano E jogado Que isso, mas você nem joga mais? Não Por que não? Só jogo Só jogo O WR, mano No louco, cara Então tá, né? Desinstalei tudo Que estranho Tinha LOL Tinha CS Jogava WoW Jogava Perfect World Das antigas Nossa Perfect World Era massa, hein Perfect World E meu irmão gostava de jogar Na verdade Eu nunca gostei muito não, velho De Perfect World Gente, ô Corvinho, cuida das crianças aí Eu vou no banheiro rapidão, galera Tanca aí Fala, Kratos Vai lá, vai lá Javor É Vai lá Os caras Respeitaram o Lissin, ó Os caras tão brabo Ou é brabeza Ou é medo Calvinho Calvinho já já vai abrir as apostas Aí, já abriu as apostas? E aí Ok 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 E agora os caras da safe veio mais preparado ali um Darius Eu acho que esse, eu acho que esse Darius vai ser de ângulo ali Ah, voltei Pergunta o Calvo se vai ter bolão da fase de grupo Cara, tudo que eu queria fazer, olha o Falcon aí Tudo que eu queria fazer, cara, aqui no canal Era montar umas apostas, tá ligado? Ia ser legal pra caramba, valendo dezão Cada um do time aposta dezão, mano Ia ser massa, hein, fala aí Daí fazia o bolão no final, velho Ou ia dar mais dinheiro do que o prêmio do campeonato Caldur, quem era o Chisps, mano? Um monte de mensagem no PV Mano, não fala com ele, velho Não fala com ele, mano, Dusk Ele é um streamer grande lá, mano Ele tem uns problemas Ansiosos lá, Dusk Não fala nada, velho Não fala nada Eu deixo ele falando aí Sei lá, velho Saudações espaciais Fala, casa grande Oiê Casa de aposta, pô Ia ser da hora, mano Rinha de criança, Dusk Fala comigo Fala comigo Comigo Já falei Quem tá no narras contigo É o Vô Corvo, mano Olha o Diff aí E aí, Vô Corvo É nóis É nóis É nóis Você viu que é o banheiro Banira Nami e banheiro Lissim Baniro Nerms É Namicinha Opa Fala de gado Salve, galera É gado demais Rodrigo gado demais Seja bem-vindo, meu cara Gol saf Aposta aí, galera A aposta tá liberada aí Pra vocês apostarem Vai ter comentas de qualidade Será que vai ter uma série? Como? Será que vai ter uma série agora? Será? Zerinha Descobriremos já agora, Manito Se eu já zerei todos os shows Tá faltando o Elden Ring O Dusk E eu não zerei o 2 O que você falou? Zerar o Wilden Ring Tá difícil Tá difícil, cara Tá complicado Cada hora Tem um capiroto Diferente, cara Não consigo matar os caras Timelo Pinto Deu follow Obrigado, meu cara Caldur Já zerou Nem Deus Tira essa vitória Da Hello Kitty Será, Diff? É, os caras Falam que nem Deus Afundava o Titanic Olha lá onde ele tá Né? Mordecaiser Jungle Meio Susan Morde Jungle? Eu acho que Eu acho que É Darius É Darius Não, não É não, mano É Diana, não é? Não Não, é Darius É Darius É Darius Jungle é Darius mesmo, galera É, Jungle é Darius Sindra Vai ser Sindra e Rakan Sindra e Rakan Vai ser brabo Nossa, vai ser muito forte Sindra e Rakan O jogo infinito, Dusk? Opa É Essa Essa Sai aí Ela Tem velocidade de ataque Mas se fosse Se fosse uma Uma zero Eu acho que dava melhor Porque os caras lá Têm escudo, né? Uhum Rakan Rakan vai mandar broa Muito boa, Imperador Muito boa Bueno 4 melee Zaya contra Rakan Impossível engajar neles, cara Impossível sair do engage deles Realmente, cara É, cara Eu acho que essa play agora Vai ser Tenso, hein? Nossa Tá muito forte, galera Muito mega master, cara É more É more DECA Jungle Caldur, por que você não faz um canal só de narra? Só com os camp e tu narrando Mas você diz assim Canal de live? Ou o canal do YouTube? Cara, se eu fizer o canal de live, mano Só de narras, cara Eu tô lascado, velho Eu não tenho tempo, mano Eu demorei 6 anos Demorei 6 anos pra fazer esse canal Virar partner da Twitch, meu cara 6 anos, mano Não quero ficar mais 6 anos, não, velho Tô fora Ué, é more DECA É more DECA 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 Ah, mas no meu YouTube, cara Tem... Tem os vídeos lá, velho Tem várias coisas É que tem muitos vídeos meus Não vou ficar fazendo um monte de canal no YouTube, cara Não tem tempo, mano Mal consigo fazer o primeiro... Esse aí, fica bom Traz o caixão do boludo O vídeo, nossa Né? Pra gente ter um vídeo há um ano, velho Demora demais Uhum Eu tento fazer o meu melhor, galera Mas eu sou um só, cara O dia que a gente for bem grandão Tiver mil caras nessa live aí E eu ganhar uma grana de verdade, galera Eu contrato um editor baludo E mando ele falar Faço assim pra ele, ó Você vai fazer vídeo até o pau comer, galera Aí a gente faz um vídeo Faz um canal só das paradas Gol saf? Boa É, fi Olha o unicórnio aí Boa, hatch Olha, você liga como é que vem Como é que vai O bagulho vem louco Vem... Oh, e esse mordek jungle aí, cara Vai amassar ou vai chupar manga? O que você acha? Eu acho que mordek chupa manga Também tô achando, cara Também tô achando que o chupa Tá rolando Olha o Dario já tomando um pau lá em cima É É Não era bem pra tomar pau, não, né? Ele tem que rodar a baiana ali, ó É por causa do que? Que hora que o Jax roda o poste lá Ele não acerta O cara não consegue fazer nada, né? É, mas tem o Rodas, né? Ele pode dar aquela rodadinha Aqui ele tá sem ainda Ele vai conseguir agora, ó Ele não começou com a... Não Ele começou com a... Aquele que reseta o ataque Não, agora sim Agora ele tem Olha lá, puxou Stunou Rodou E errou Aí mamou Aí tchau, velho Aí é Opa, ele lá no bot Olha o bot É bom pra apanhar? Que isso, mano Ele vai rebolar? Ah, vai liberar o VOD das PTs Só se cair 500 reais aí no Pix Aí eu libero, tá ligado? Ô, tiro Eu sou assim, mano Eu sou ruim, cara Eu sou uma pessoa maligna, tá? Olha lá E vai mamar, hein? Lá no top, né? Sim Olha o top Não mamou, galera Mercenário? Eu sou o mais vendido da Twitch, cara Você não tá entendendo Eu sou o mais vendido da Twitch Brincadeira, galera, ó Vai tá amanhã Ah, agora fecharam a Líria lá em cima Opa, peraí Olha a Liliane Rodou o pau Tá dando muito dano em cima dela Não tem ult pra finalizar E não tem como chegar nela Lá no bot, galera A gente pode dar uma olhada aí Foi pra casa o Rakan Olha Que interessante E a Leona não para Não para Consegue jogar pra trás Consegue jogar pra cima Mata todo mundo ali, galera E olha Tá 2x0 pro Safo Pros Safados, mano Quem diria Interessante, hein? Tô gostando de ver, cara Olha que resposta legal Da galera da SAP, véi É, não era pra eles tá Pra, pra, pro time da Hello Kitty A gente tá apanhando assim, né? Agora a maioria é todo o melee Só tem a A Shai ali E a Diana consegue acertar O quezinho dela ali E, e pular, né? Não era pra estar mamando assim, não Uhum É, por 500 você libera? Claro, fi Eu já ia Já ia mandar o liberas Por 150 Tô saindo no lucro, meu irmão Tá muito caro Capibaras Olá, P Olá Como está as capibaritos? Olha só Vamos fechar a Leona ali O que que a Leona tá fazendo? Ela tá loucona, galera Tá loucona? Já tem flash, né? Ela estunou Ela soltou a ult E pode E não teve flash Não Só mamou, galera Eu acho que ela tava sem flash, né? É, ela tava sem flash mesmo Era só É, ela tava sem flash É Ela errou aquela puxada dela Que ela ia conseguir se posicionar melhor E só aceitou a morte, galera Pros cria Que isso, mano? Que tipo de enquete é essa, vagabundo? Que horror, meu irmão Que horror, meu irmão Bora lá, galera Olha o hash que arrombado, velho A comp da Hello Kitty Outscaling? Com certeza, cara Com certeza, total Ainda mais com essa Syndra, né, ô Vokor? Sim Sua Syndra É A Syndra vai ficar Vai ficar Vai ficar mais forte Depois que fechar o O seu O seu primeiro O segundo item ali E aí ninguém mais para ela Uhum E você pode ver que O bot ali, ó Já não tá fazendo Não tá fazendo A resistência É Você imagina Ela vai Ela vai morrer no Olha a Zaya Ela solta a ult Vai puxar a peninha Não puxou Não puxou Não, por quê? Porque tava no Coldal Ah Que tristeza, cara Que triste, mano Agora Agora Ah É É É Mas, ó Foi triste essa, hein, galera Ué, cadê minha Ah, tá aqui Tô pelado de cabelo Tô careca também Conhece o pipi do Caldur? Aí Ninguém conhece o pipi do Caldur, não, mano Aí Tô fora Ó Ó lá Vô corvo Tão me Tão me Tão me Como chama, hein Me assediando nesse chat, galera Se liga, mano Ó Dava pra eles terem contestado Esse dragão, viu Dava, mano Bot sem Bot sem vida Pois é Opa, olha só Temos um Jax E agora o Jax vai Tá lutado Ainda não Vai lutar Mordecaiser Uta Não tem como Fugir do Mordecai Não dá pra fugir Você tá zoando Ah, bom Cara, por um momento Eu achei que Opa, a Liliane fez dormir, cara Aí, né Mano Nossa Que destruição, cara Que destruição Double kill E vai levar o Rakan pra casa É Não tá tão ruim aí, galera Pro pessoal da SAF, não O problema É que o scale É muito grande Da Hello Kitty no futuro Tá ligado Então Olha só Bastante dano em cima dele Consegue cobrar É Os caras ainda tem luta Dentro deles, galera Então vamos ver Vai 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 Em vez também Já foi, cara Já foi, inclusive Olha lá Nossa A Liliane tá castigando Tem que flechar pra não morrer, cara Quase que ela vai Diana tá peidando na farofa ali É um É um É um Youtuber Ou Dusk Ele chama Pip Não conheço Pipinho, não Cara Tô fora Não tô afim De conhecer, não É Galera Coisa não Tá lá Muito fácil, né É De Elden Ring Que da hora É O primeiro O primeiro game Eles estavam levando melhor ali No começo do game Agora Boa É, cara Tipo assim A gente não pode Desmerecer o Darius, né Cara Porque O Darius ainda Carrega jogo É Ele O Darius Ele está perdendo É O Darius Ele é igual O Sion, né Ele pode estar perdendo ali Mas Pegou Uma Duas Fios Já era Exatamente Ele volta Pro jogo Hard Se ele conseguir Finalizar muita gente É uma só Ele fecha Todo mundo Numa teamfight Que bobear E não matarem O Darius Rápido Ele começa a fritar Opa Porcaria Olha só Mano Uma daivada Nervosa Levaram Pra casa E não tem Muito o que fazer Né Galera É Um a menos O que o pessoal Tem que fazer Agora Da SAF É cobrar E eles estão Cobrando o mid Vai levar a torre Eita A Leona Foi com tudo Doidona das ideias Fazendo a front line Não sabe se fica Não sabe se vai Chegou agora O Mordekaiser Já está rodando A parada Ult da senhorita Zaya Não pega em ninguém Foi um ult Meio merda Puxou a peninha No final Deu certo Caraca Nunca mais falo Galera Double kill Do menino E olha lá O bot Cara Cobrado Pelo Ione Mas vamos Continuar Assistindo Aqui O mid Cara Os caras Da SAF Estão Castigando Mano Você acha Que eles Tem chance De ganhar Ou Vocor É Se não Fazer Nenhuma Cagada Daqui Pro final Do game É capaz Isso Olha lá A Diana Já foi lá Tentar Cobrar A torre Lá O Ione Matou Ela Uhum É No 1v1 Essa Diana Não aguenta Com o Ione Que da hora Dusk Não sabia Que você era Bom de edição Não Olha lá Já era Também O Já era O mid O Darius O Darius Foi pra casa Ô Dusk Fala comigo No PV Lá depois Cara Se você manja Bastante de edição Cara Preciso de ajuda Pago mal E cobro muito Olha a Liliane Foi stunada Liliane botou Todo mundo Pra dormir Ali É Não teve Follow up Né Mas podia Muito bem Ter dado Certinho Pra ela Quer dizer A Liliane Podia ter Chupado a manga Ali Sério Dusk Fala comigo No PV Depois Então Já era Já era A Leona Tá tomando Muito dano Não sabe Se fica Não sabe Se vai Darius É louco Das ideias Puxa as Crianças Chegou a Zaya Puxando as peninhas Leva pra casa O Jax Eles vão ter Como brigar Por esse dragão Mano O Darius Tá lá Boladão De amor Joga ali As paradas A Leona Tá ali Pra dar Contenção Ele Ulta Não mata Ninguém Rodou pior Matou Acoperou vida Mas a Liliane Tá dando Muito dano Mordeca Tá tentando Finalizar Não tem como Ô louco Fez mesmo Nossa Mas tá errado E essa Leona Tá jogando fino Tá Tá E o Ione Só não saiu vivo Porque o Mordeca Tava ali Pra dar uma retada Nele Cara Olha Vou falar pra você Que tá jogando Muito bem Essa Leona O pessoal Da SAP Na moral Na minha opinião Galera Tão mandando muito É outro jogo É outro time Merecia ganhar Tá arrastando Diff Agora que eu vi Que eu tô com sub Você viu Alguém deu sub Pra tu Aproveita Pega os meus jogos De graça Na Steam Na loja Obrigado pelo Follow Jobs Put as graças Bonito Ninguém Ninguém tá sub Pro Sub pro Corvão Aí galera Quem quer dar um Manda um No chat E falar Alguém dá um Sub pro Vô Corvo Às vezes Funciona Obrigado pelo Follow Santi Seiya Se liga aí Opa Leona Castigando Achei Achei que Essa Eu achei Eu achei Que ela ia sair Viva Saiu viva Ainda Saiu viva Não Agora já era O Darius Foi lá Castigou O Mordekaiser Ficou mal Posicionado Ali Tá ligado Mas ó Se liga aí Obrigado pelo Follow Will Vini Bem vindo Obrigado pelo Follow Rapidão Já que o Sensei Deu Follow Aqui no Canal Caraca Mano Acho que a música Do Sensei Deu poder Deu muito poder Pra galera Da Sap Eles matam Um Matam Dois Matam Três E vão garantir Um Baronzada De virada De virada Olha cara Tô muito feliz De ver Essa Essa Não morreu Ali Porque ela Lutou Exato Mano Sejam bem vindos Chat não deixar Eu xingar O Will Mano Você tem que ser Criativo Nesse chat Meu cara Você tem que Chamar ele De tipo Cabeça de repolho Tá ligado De Bobão Essas paradas Seja criativo Nessa zoeira Credo 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 o que Meu irmão Ó Batemos 132 Pessoas Na live Do Calvo Fazia muito tempo Que não batia Tanto de gente Hein galera Muito obrigado Pela preferência Pela audiência E por serem Pessoas Magnânime Enormes Pessoas Maravilhosas Galera Muito obrigado Deixa eu ver Aqui Vamos ver Se nós Conseguimos Bater Opa Olha só A treta O jacaré Vai lutar Ali Mas tem que Lutar Na toa Não Lutar Matar Alguém Pois é Né Mano É Cara Bem Eles estão Puxando É Mas Eu penso Assim O Que Não Ganha Jogo Não Não O Ganha Jogo É Objetivo Exato Mas Olha só Jogaram Bem pra Caramba Levaram Jax Pra Casa E Ninguém Morreu Só que Eles Defenderam Rolou Defendes Opa Ione Foi com Tudo Ute Dá Nossa Tá pegando Fogo Ione Morreu Cara Morreu No Ignite Mas O Nosso Amigo Morreu Também O Mordekaiser Cara A questão É A defesa Foi muito Foi de vala Foi de vala A defesa Foi boa Né galera Vamos ser sinceros Aí Defendeu Bonito Olha o Ghost Aí E aí Spartanus É aquele Que é Alive Do Glob Gab Galebs É aqui Mesmo Manito E Bora 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 Né Cara Vamos Lá Ô Ô Ghost Você pediu Pra caramba Pra Pra Raid Cara É Isso Mesmo Você Vai Querer Fazer Live Hoje Se for Fazer Live Você Me avisa Cara Que eu Manda Raid Hello Kit Tá Na Desvantagem Consegue Ser Chato Hein Até Na Desvantagem Verdade A defesa Foi Muito Boa Dava Será Que eles Vão Deixar Ou Pelo Que a gente Tá Vendo Vão Deixar Sim Já Deixaram Inclusive Fez Dormir Fez Dormir É O Ione Vai Levar Pra Casa Dormiu Bem Dormido Bem Dormido O Mordekaiser Tá Ultado Ali Juntando Com A Liliane Ele Vai Ter Que Embora De Algum Jeito Ele Não Mata Ele Não Leva Ele Chupa Chupa Manga Vai Morrer Morreu Galera Podia Ter Dizem S Opa Fala Ale Eremita Boa Noite Bom Dia Darius Ali Pelo Flanco Darius A Leona Por Trás Ali Bem Gostosinho Opa Opa Pegou Errou A última Ela Errou A última Mas Sem É A vida Tirou Ali Nossa Olha O dano Que É A Liliane Tá dando É muito Dano Tá Deletando A geral Já levou Um Já levou Dois Já levou Três Meu Deus Acabou Galera Vai Fazer Eu falei Se Ninguém Ramelar Eles Podiam ter Chance De ganhar Mas Ramelaram Ramelaram O Jacaré Ali O Lagartão Hum Hum O O Lili E Cintra Escalaram Já Galera Cabou Cara Eu Acho Que sim Vini Já Eu falei Que o segundo Agora Eles Estão Com o Lagartão Agora Ou eles Brigam Ou Eles Fazem Uma sujeira Ali Estão Fazendo Estão Tentando Já Levaram Uma Já foi Galera A Coisa Tá feia Liliane Solta Seu Ozonias Tá dando Muito Dano Não Tem Pra Onde Ir Galera É O Crocolisco Ali O Calango Frito Tá Dando Dano Pra Caramba Ele Tá Sozinho Com Mordekaiser Vai Levar O Rakan Mas Eles Não Se Importam Galera Agora Eles Estão Voltando Tá Tendo Treta Aqui Levaram O Mordekaiser Pra Casa Enquanto Isso O Pessoal Tá Castigando O Top É Dano Pra Tudo Quanto É Lado A Vitória É Da Hello Kitty Ou Não Me Chamo Rober Val Arantes Da Silva Dinossauro 1500 700 200 Acabou É Da Hello Kitty Galera Eu Avisei Pra eles Não Ramelar Oh Yes Sim Mano Posso Indicar Um Amigo Cara Já Que Você Não Vai Fazer Cara Que Você Pediu Né Não Foi Você Que Pediu É Deixa Só Ver Aqui Ó Vai Ter Um Manito Que Vai Fazer Live Agora Do Campeonato Eu Acho Que Era Até Bom Eu Mandar Pra Ele Cara Deixa Eu Ver Aqui Mas Pode Falar Sugere Se Ele Não Tiver Online Eu Vou Fazer Eu Mando Pro Seu amigo aí Quem Ganhou Foi a Hello Kitty E Quem Não Apostou É Bundão Certo É O Mortesquinho Cara Montesquieu Beleza Galera Ó Excelente Game Pessoal Muito Obrigado A Senhorita Franzero Que Vai Fazer Live Agora Deixa Eu Ver Se Ela Está Online Pessoal Deixa Me Ver Franzero Já Está Online Para O Campeonato Certo Gente Eu Só Vou Mandar Hoje Pra Franzero Por Que Porque Já Está Na Hora Galera Ela Vai Narrar O Campeonato E É Bom Continuar Né Galera Então Permaneçam Aqui Vamos Mandar Aquela Raidzona Pessoal Muito Obrigado Por serem As melhores Pessoas Do Universo Eu Sou Caldor E Eu Sou Corvo Esse É O Corvo Exato Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Da Excelente Narração Vou Falar Comentários Certo Os Melhores Do Universo Aqui E A A gente Está De Volta Com Vocês Amanhã As 4 horas Da tarde E Depois Esse Campeonato Beleza Muito Obrigado Oi Diga Olha O dano Que Essa Carneirinha Deu Sim Mano Só vem Galera Manos Muito Obrigado A gente Se vê Amanhã É Uma Honra Violenta Estar Aqui Com Vocês Bora Mandar Infartem A menina Infartem A jajajá Lá Beijo Na bunda Até A próxima Falou Galera Tchau Amanhã As 4 Horas Voltem Tchau Sorteio Tá Liberado Tchau Beleza Cara É engraçado Mano Tem Vem